Fala, galera! Tô agradecendo pra mais um super vídeo incrível aqui do canal, junto com a... Cafina! Ih! Olá, eu sou a Cafina! Toda gatinha, ela tá, não? Ah, para, cachorro! Isso é porque ela é gata, gente. Calma, calma, calma os corações aí, ó! Tamo aqui pra fazer um vídeo que faz tempo que a gente não tá aqui pro canal, que vocês adoram, que é beija caso eu mato, tá ligado? Eu vou beijar, casar e matar? Que legal! Você gosta mais de matar ou de beijar? Ai, não me complica! Pode fazer os dois ao mesmo tempo! Deus me livre, guria! Vai se benzer, tá repreendida! Já vai deixando o like aí, galera! Por favor, antes que ela bate vocês também! Olha só, pra quem aí de casa não conhece, o caso você não conheça também, senhorita! Eu vou trazer aqui, ó, três rodadas e três nomes, e aí você vai ter que escolher quem que você beija, quem que você casa, quem que você mata, entendeu? E aí, vai tudo pra rodada final pra gente definir quem que você vai matar de vez, quem que você vai casar de vez! É facinho! Tá bom! Parece super fácil! É fácil e gera fofoca, que o povo adora fofoca, tudo banho de fofoqueiro! É fofoqueiro! Ai, eu adoro pessoas fofoqueiras, até vontade de agredir! Sabe que eles tão querendo que eu beijo o catnap? Não, que é sério! Mas quem não quer beijar o catnap, fala! Eu, eu não quero não! Não? É sério? Não, claro que não! Pra quê? Deus me livre, aquele gato feio e fedido! Poxa, mas eu também sou um gato, sabe? Ah, mas você é diferente, né? Você é uma gatinha, entendeu? Toda cheirosa, ronrona, bonitinho! Ele não, pelo amor de Deus! Nesse fato faz sentido! Eu não fico fedendo aquele negócio vermelho! Ah, é verdade! É o bafo dele! Vamos conversar com essa rodada aqui, chega de enrolação com o povo! Você já tá passando o vídeo, não tem paciência! Vou trazer aqui os três primeiros nomes pra seurita! Vamos começar com o mais lindo de todos, sabe? Quem que é? Quem que é o mais lindo de todos? Qual foi? Qual é que não? O mais bonito de todos é o Dog Day! E com a Hopi! Ah, você que ganha Hopi? Qual é? Que difícil! Você acha que é fácil esse jogo? Não é fácil, não! É que é difícil! Poxa, eu gosto muito de todos eles! Isso é maldade fazer escolher só um! É maldade não! A vida é assim! Você acha que a vida é um morango? A vida não é um morango! Tá bom! Eu vou matar essa ninguém! Sabe quem eu adoraria matar ela? Você vai matar a Hopi? Ai, droga! Já entreguei! Por que você só colocou uma garota? É a única feminina dela! Ai, que besta! Por que você vai matar a Hopi? Tadinha! A menina é mó feliz com ela de pular aí! Ai, que fato dela! Ela é a matriz principal do canal aqui! Matava o Kiki que ele quase nem aparece! Mas o Kiki é tão descolado! Ele fica andando de skate usando óculos maneiro! Ela já é muito felizinha! Eu gosto muito dela! Ela é energética, gosta de brincar! Mas ela não é meu tipo! Ela é verde! E qual o problema de cerveja? Oxe! Deconceituosa você! Mas ela não tá madura ainda! Eu não gosto de pessoas irresponsáveis! Ah! Piadas! Piadas! Gostei! Tá bom! Matou a... Matou a Hopi! E agora, hein? O que você vai beijar? O que você vai casear, hein? Eu vou... Ah, Kiki! Não sei! Por acaso você quer casar comigo ou me beijar, Dog Day? Hum... Pode fazer os dois? Beijo agora, casa mais tarde! Ah, meu povo! Eu fiquei emocionado! Hum... Vista, vista! Ele tá me iludindo! Eu acho que eu vou... Tô iludindo nada! Eu vou então beijar o Kiki e eu caso com você, Dog Day! Que aí eu beijo ele uma vez e depois eu beijo você! Ai, ela tá com tudo ela, hein? Meu Deus, só pegando fogo! Tá bom! Casou com o Dog Day! Mas eu queria um beijo também! Ah, você quer? Vem cá! Pode... Posso mesmo? Ah, dá uma xixinha! Eu vou dar uma xixinha! Eu tô só brincando! Você ia mesmo! Ele ia mesmo, gente! Eu ofereci só uma xixinha ainda, nem pedi um selinho, qual foi? Ah, sim! Eu tenho certeza que virá a cara, né? Eu vou contar porque... Ah, roubei o beijo! Roubei o beijo! Tô lhe aí! Você não fez isso! Que malvado! Ah, você tava toda pedida e nem veio, nem veio! Você gostou? Eu tava brincando com você! Eu fiquei toda... Achei que... Rolou! Peço perdão, telespectadores! Beijei a cat... A cat... A cafeína antes do catnap! Eu vou contar pra ele! Não conta não! Não vai ver esse vídeo, não! Se tiver vendo esse vídeo, já é catnap! É ela que me seduziu, entendeu? Eu não fiz nada! Eu tenho certeza que o pessoal vai deixar nos comentários que foi ele que veio pra cima! Ah, eu fui mesmo! Assumiu! Eu vou te denunciar! Não me denuncia não, pelo amor de Deus! Vamos pra próxima rodada! Ó, falando daquele cat fedido, começa aqui, ó! Catnap, o boba e a Bob! Boba, Bob, 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 Bob! Eu perfeito! A Bob e o boba! Mas tá óbvio que eu vou querendo isso aí, não tá? Ah, não sei! Não sei! Fala pra mim! Óbvio que eu vou matar o boba! Ele é muito nerd, não dá pra suportar aquele cara! Ninguém suporta o boba, tadinho! Qual foi? Eu não posso nem substituir a água dos bebedores por café, que ele vem me brigar e falar que eu vou ser expulsa! Como que eu vou gostar desse cara? Então era por isso que a água tava marrom, achei que tava estragada, agora eu vou beber mais! Ah, beba, beba, café é muito bom, vou ajudar você a trazer água de molhada! A gente fica acordado pra aula porque às vezes dá sono! Ai, eu vou deixar a Bob e casar com o Cat, né? Vai casar com o CatNap, concorrência pra mim lá no final, lascou, hein? Vai ser eu com o CatNap, quem será que vai ser? Eu não sei! Tá, beijou a Bob, hein? Ela é toda amorzinha, ela vai gostar do beijinho também! Ai, ela é tão fofinha! Tô com vontade de modem, Matão! Para com isso, menino, para com isso! Olha lá, casou com o CatNap então! Olha meu arco e reforma, meu inimigo até aqui no jogo, desgraçado! Nossa, sobrou as gurinha aqui, a Deprecão, a Craft e a Pig! Deprecão, a Craft e a Pig! Não tem nem discussão, eu vou casar com a Deprecão! Aí, ó, vai ser uma rodada final boa, hein? Deprecão, Dog Day e CatNap, tá? A Deprecão é legalzinha, né? Ela é uma boa! Ai, aquela garota... Dá muita vontade de ficar implicando com ela o dia inteiro, dá muito café nela! Para ela não dormir e ficar acordada, eu vou ficar encarando ela! E eu, hein? Você tá fascinada por ela mesmo, hein? E você não tá? Ela não é um cuti-cuti? Ah, ela é um cuti-cuti! E ela tá solteira, né? Ah, ela tá, por quê? Não, 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 porque, sabe? Às vezes, cachorro com cachorro rola interesse também! Você tá de olho na minha garota? Rapaz, e quem que eu não tô de olho nesse colégio, né? Ah, faz sentido! Tá bom, casou com a Deprecão, o que mais? Ai, eu não sei, é Crepe de a Pig! Que difícil! É, eu não acho difícil, não! Ah, então eu vou matar a Pig e beijar a Crepe! Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Ela merece morrer, ela fica comendo o dia inteiro, que saco! Ela fica feia da fritura! A Pig merece morrer mesmo, porque ela gosta de comer nossas partes! Ela gosta de comer hot dog, gosta de comer cocheio de frango, gosta de comer espetinho de gato! Não acho legal isso aí, não! Ah, até que ela tá ficando interessante, pra falar a verdade! Será que eu tô gostando dela? Ih, esqueci que você é louca na cabeça também! Eu não sou louca! Olha aí, ó, você não é louca, tá me ameaçando por quê? Não tô ameaçando! Eu tenho certeza que eles vão falar que fé nas malucas é o melhor! Ah, deve ser os hormônios, né? Só pode ser os demônios! Vejou a Craft e matou a Pig, então, tá bom, tá bom! Vou ver se eu lembro tudo! Eu tenho Alzheimer aqui, tô parecendo o velho King! Olha lá, rodada, então, final de quem você matou! Temos, primeiramente, a Hopi! Tadinha, eu não pedi que você matou a Hopi, até agora! Matei, mato, mato de novo! Calma, já tá dando spoiler! O Bubba e a Pig! Hopi e Bubba Pig, acertei! Vai, quem que você vai matar de vez, hein? Quem que eu vou matar de vez? Ai, só pode ser o Bubba, ele merece disso! Ele fica me ameaçando, eu esponçado da escola, que cara chato! Ele não deixa correr nos corredores, ele não deixa eu faltar aula! Ele fala que isso é coisa de pessoas incompetentes! O cara só tá querendo o teu bem aí pro teu futuro, qual foi? Vai virar o quê? Vai virar youtuber? Youtuber não dá futuro! Eu prefiro vender café, né? Vender café é bom, barista! Mas vai estudar, mulher, vai só na faculdade! Ai, eu vou fazer faculdade de fazer café, dogue day! Tá bom! Pode se especializar nisso daí, não tem problema, você vai ficar rica! Ai, mas eu não gosto de ver ele! Eu tô com medo de gostar de você também, por que tô defendendo ele? Não tô defendendo não, tô querendo dar um futuro pras crianças que tão assistindo ali esse Brasil, entendeu? Crianças, adolescentes! Não é fácil convencer as crianças a terem um bom futuro, é só falar! Gente, se vocês não estudarem, eu vou aparecer no seu quarta-noite e enfiar a cafeína até vocês não aguentarem mais! Para, menino! Para ir ameaçar as crianças aí, ou depois vão processar a gente, tá, é doida! Desculpa! Processar não! Ó, o Bulba sempre morre nesse quadro aqui, eu acho que não teve um quadro sequer que o Bulba ainda morreu no final! Tadinho! Quem que você beija e quem que você casa agora, Hop ou a Pig? Eu vou beijar a Pig e casar com a Hop, ela pelo menos é agitada e vai fazer meu dia super feliz, vai ficar treinando comigo! Nossa senhora, a casa de vocês ia ser um inferno, ia ser uma bagunça, vocês correndo e gritando toda hora! Mas você já não mora com os Smiley Incrita e já não é inferno? Mas quando você casar, você vai morar só com um, né? Só com a pessoa que você casou! E você acharia insuportável morar comigo? Não! Claro que não, porque a gente se combina, né? Sol com sol, o amarelo com amarelo... Energia positiva, que energia positiva, entendeu? Positiva! Nessa vez, eu quem poderia arrancar suas pernas ia ser maravilhindo! O que, menina? Doutor, batou o Bulba, beijou a Pig e casou com a Hop! Agora eu vou pra roda de final pra ver quem realmente vai ser o sortudo que vai casar com a cafeína! Mas antes disso, pessoal, tem que deixar o like e escrever nos comentários! Com quem vocês acham que a cafeína vai casar? Com o Dog Day? Com o Cat Nip? Ou com a Teprecão? Uau! É muito difícil! Ai, vocês três são tão maravilhosos! Você tem esse sorrisinho novo! Mas você quer te deixar o que tem aqui e olhar maligno dele? Toma! Oxi, gosta desse menino malvado, ela! Ah, Dog Day, eu acho que com você eu vou matar! Você vai matar, guria? Qual foi? Ah, gatinho, me desculpa, sabe? É que você parece ter um cheirinho tão gostoso quando tá morto! Eu vou chamar a polícia, menina! Ah, eu só tô fazendo o seu negócio, você que perguntou! Eu achei que você ia me casar ou dar um beijo e me perguntar se não gostou do meu beijo, foi? Não, eu pedi responder isso! Tá, tá, tô pedindo! E vai casar com o que então? Vai casar com o Cat Nip ou com a Deprecão? Tá meio óbvio! Não tá óbvio não! Por que tá com medo de perder pro Cat Nip? Já perdi, né? Tu me matou, desgraça! Ah, você sempre morre! Não morre não! Quem morre é o buba! Ah, faz sentido! Mas eu vou beijar o Cat Nip e eu vou casar com o Deprecão! O quê? Ah, eu não perdi pro Cat Nip! Se lascou o Cat Nip, porque senão vai ter a cafeira também! Mas perdeu pra Deprecão! Por quê? Ah, ela é minha melhor amiga! Eu quero ficar com ela pra sempre! Ah, tem que fazer sentido, né? Namorar, casar com a melhor amiga, né? Aí vocês crescem juntos, né? A gente já cresceu desde sempre! Por que que eu ia escolher um cara? Ah, faz sentido! Aí, vocês acertaram! Eu ia errar! Eu achei que você ia ficar entre o Cat Nip! Engraçada, ficou com o Deprecão! Nossa, que ego alto, gato! Ai, não vou ter autoestima de certo! Um cachorrão desse aqui, pelo amor de Deus, hein? Conta aí nos comentários se vocês acertaram, galera! Não esquece de deixar o like e se inscrever, beleza? Adeus! Dá tchau aí, bonita! Tchau, tchau! Ai, meu Deus do céu! Ela é muito encantadora! Ai, alugamento! Ai, tô aqui! Vai pegar! Vai pegar hype! Vamos lá! Fala, galera! Tô aqui, né? Pra mais... Nossa, falei tudo errado! Tê do!